Oi, querido ou querida aqui do nosso Literapia, eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros e hoje eu vim fazer um convite para vocês, para vocês participarem de um novo quadro do canal que vai ser o quadro Eu Prescrevo Estes Livros para... Três pontinhos. Porque, gente, eu vivo recebendo comentários esparços aqui ou no Instagram ou às vezes até por e-mail, onde vocês me pedem prescrições que são específicas sobre alguma coisa que vocês estejam precisando naquele momento ou que alguma coisa que alguém conhecido de vocês esteja precisando Então eu pensei em fazer o seguinte Vocês vão deixar nos comentários tudo o que vocês quiserem de prescrição E aí eu vou colocar, vou fazer um vídeo prescrevendo um livro, dentre vários, né? Para um pedido tem vários livros, várias soluções Mas vou colocar, vou trazer o que eu considerar o melhor naquele momento, tá? E aí eu trago, então, em um vídeo e depois em outros vídeos, conforme eu for trazendo Vocês vão colocando nos comentários para o que é que vocês querem E eu vou tentando, né? Eu vou tentando satisfazer os pedidos de vocês Mais ou menos assim, como o gênio da litera lâmpada Vamos tentar assim? Um beijo e espero os pedidos de vocês aqui embaixo Um beijo e espero que vocês tenham gostado